Salve galera do ClassPunet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aí explicando bem aí como é que tá funcionando o esquema dos drops, beleza galera? Você não pode ficar de fora, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu clicar aqui nas mensagens, eu consegui 20, 25 dias, eu consegui 5 caixas, beleza galera? Deste pacote de presentes aqui eu tô juntando, beleza? Pra poder conseguir a moto rara, fantasma, são muitos prêmios aí. Eu ouvi falar aí, eu não vi se teve gente que ganhou que tem até aquela estante lá, não tem aquela bem rara que é bem antiga, mano? Que é um manequim lá pra você colocar, tem a chance de vir também dentro dessas caixas aí, beleza galera? Confirme aí se você já ganhou, deixe nos comentários aí, eu quero ver se alguém já ganhou este presente aí. Eu não vou abrir as minhas ainda, tá galera? Que eu tô juntando, eu vou explicar pra vocês certinho como é que funciona, beleza? Primeiro você vai ter que baixar o tweet, beleza? Você vai baixar aí, deixa eu clicar aqui, é assim mesmo, é o tweet, é isso mesmo. Depois de ter baixado o tweet, o aplicativo eu vou deixar na descrição, tudo bonitinho, beleza? Você se cadastra lá, a conta do seu jogo, beleza? A conta do seu jogo aqui, que você tem aqui no jogo, beleza? Você vai se cadastra lá e depois dentro do jogo aqui, você vai clicar nesta opção que tem aqui, em configurações, beleza? Do lado aqui dos bonequinhos aqui, beleza? Do torneio, beleza? Você clica em tweet, aí vai aparecer aqui, notificações. Podemos notificar você quando receber um tweet drop, para isso, toque em aceitar. Você vai aceitar isso tudo aqui, galera. Quando fizer isso, ó, aí vai entrar aqui na parte do tweet, vai aparecer umas coisas ali para você preencher e vai aparecer sucesso, beleza? Vai pedir permissão, né, para o tweet lá poder... É, vai dar permissão e vai aparecer permissões do jogo, beleza? Aí deu sucesso. Quando aconteceu isso, galera, já era. Você pode voltar aqui no jogo aqui, jogar normalmente e como é que você faz, tá, galera? Aí agora você vai, dentro do tweet, procurar os... As pessoas que fazem live de last day, beleza? Eu vou deixar na descrição aí os que eu tô seguindo. O que eu faço? Eu deixo no computador. Você pode assistir pelo celular também, mas no computador dá para você abrir várias guias, né? Agora eu devo estar com cinco guias abertas, que são os youtubers que estão em live agora. Agora, beleza? Aí o que eu faço? Eu vou lá, coloco para seguir, para quando ele estiver online, eu for notificado. Aí eu já vou lá e já coloco para assistir, já abro uma guia lá e fico assistindo, beleza, galera? E o negócio é o seguinte, todos, você pode ficar dialogando lá, conversando, beleza? Ou só clicar lá last day, dentro do tweet, que vai aparecer todos os que estão fazendo live. E muito importante, beleza? Os que estão com o drop ativo, vai estar na descrição, assim, da live, é drop on ou new drop. Vai ter algumas coisas escritas. Eu vou deixar aí um print aí para vocês poderem ver de uma live aí que eu tô acompanhando, tudo bem? Vai aparecer drops habilitados, beleza? Qualquer informação que você tiver a mais ali, é só você clicar, são explicando bem assim, né? A cada 30 minutos, a Kefir, ela lança, né, mano? Um drop aí. Então você tem 10% de chance de 30 em 30 minutos ser um ganhador, entendeu? 10% aí dos que estão assistindo a live vai receber um prêmio. Então não é toda hora que você demora, tá, galera? Eu tô com 5 caixas aqui, mas é porque eu deixo lá, mano, praticamente o dia inteiro o computador lá ligado, beleza, galera? Então eu decidi trazer esse vídeo aí porque é muito importante. Eu já gravei aí explicando para vocês, beleza? Mas agora deixando bem explicado aí porque algumas pessoas tiveram dúvidas, tá? Então eu vou deixar na descrição aí o link para você poder estar assistindo o aplicativo, baixando. Para você poder estar seguindo lá as pessoas que eu tô seguindo lá e acompanhando, beleza? Comentem aí também se você já fez e os drops, qual foi os drops que você ganhou, tá, galera? Entra lá no grupo do WhatsApp também que a gente tá, manda as imagens lá. É nóis, beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um tapa no joinha, um grande abraço e fui!